Olá, jovens! Mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. E hoje estamos aqui com o belíssimo vídeo de Paulo Cogos, Ocidente em Fúria, ensinando efetivamente 10 conceitos de direita às crianças. Qual é a capacidade pedagógica de Paulo Cogos? A resposta é não. Teria Paulo Cogos, em algum momento, contribuído na educação de algum infante? A resposta é nunca. E por isso nós estamos aqui hoje com o vídeo do Como Não Fazer. As pessoas pedem para que o tio fale um pouco mais sobre paternidade. E me mandaram este rolê horrível, que é o senhor Paulino Cogos falando de educação às crianças. E eu, como alguém que, de fato, tem dois filhos, e que os educo de uma forma que eu acredito seja libertadora, desalienante, para que eles tenham relações desalienadas e desalienantes, vou aproveitar esse momento aqui, né? Para a gente ver o que a gente faça. A primeira coisa que eu quero dizer é que, provavelmente, durante este react, nós seremos obrigados a chamar a Cruz Vermelha, nós vamos ter que ligar para o telar, né? Para pedir a ajuda do conselho do telar. Vamos pedir vários conselhos para o telar. Ninguém de nós tem a menor ideia de como nós paramos aqui, uma vez que nós só temos oito anos de idade. Então, que Deus tenha misericórdia de nossas almas, uma vez que, mesmo ateus, estamos aqui, obviamente, espiando pecados. O que leva o homem ao gimo? O que faz a recorrência? Qual é o limite tênue entre o gimo e o sadomasoquismo? Qual seria a nossa palavra de segurança? Em relação a reacts? Não sabemos. Por quê? Porque se este vídeo existe, é público e monetizável, é porque, obviamente, Deus nos abandonou. Tá? Então, é... Vamos lá. Sem esperar nada, vamos começar, né? E mesmo sem esperar nada, eu acho que já podemos dizer que nossas expectativas eram muito baixas. Mas... Puta merda. Pode ir. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou aumentar o volume e vou voltar isso aqui. Vou voltar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Eu vou voltar de novo. Pode ir. Pode ir. Pode ir. O bicho, maluco, tem canal com 160k, faz vídeo há 72 anos, bicho. Não dá pra cortar a mãe dele falando pode ir nos três primeiros segundos de jogo? Vai no Movie Maker. No Movie Maker, mano. No Movie Maker, cara. O pai dele tá filmando, a mãe dele tá filmando, falando pode ir. Fica feio, cara. Fica feio. Corta no Movie Maker, porra. Eu vou ouvir... Eu não acredito que eu ouvi isso, velho. Pode ir. Pode ir. No próprio YouTube dá, né? É verdade. Não precisa, não precisa, gente. Eu ia falar assim, porra, Kogos, investe aí num Premiere, tu não é boy? Investe num Premiere, porra. Em todo frame que cê pausa, cara, parece que o Kogos tá se questionando. Quais escolhas da minha vida me trouxeram até aqui e ele tá na beira de chorar? Não tem nenhum frame do Kogos que cê pause, que ele não tá muito, muito olhando pro abismo, sabe? E o abismo olhando de volta. Presta atenção, cara. É uma loucura, cara. Paga a assinatura do Abobi, cara. Tu é boyzão, porra. Ok. Olá. Aqui é o Paulo Kogos, canal Ocidente em Fúria. Bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo é especialmente dedicado a três jovens brilhantes, Lúcifer. Eu parei, eu acho que ele falou Lúcifer. Tá, três jovens brilhantes, Lúcifer. Eu tive essa sensação, não sei. Cês ouviram também? A três jovens brilhantes, Lúcifer. Vamos voltar. Hoje nós estamos voltando. Tá, vamos lá. Especialmente dedicado a três jovens brilhantes, Lúcifer, 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 Lúcifer. Os fãs do canal que me deram todo o apoio, Bruno Zorzan, João Pedro Pulite e Gustavo Amato. Urbano, um grande abraço pra vocês e pra família... Somando os três, dá 18 anos? Eu sinceramente me pergunto. Não, são as pessoas que mandaram a grana pro Kogos, com certeza, né? Somando os três, dá 18. Se juntar os três jovens lúcidos e brilhantes, que tão pegando a grana pra apoiar o Kogos... Eu gostei, gostei. O Aliot ali falou uma coisa muito inteligente. Ou dá menos de 18, ou dá mais de 200. Não tem meio termo. Não tem meio termo. ...de vocês que é uma família maravilhosa, que Deus abençoe vocês e continuem firmes nessa luta pela liberdade. Certamente foram muito bem educados. E é muito importante que os pais participem da educação dos filhos, não deixem a escola doutriná-los. Repete comigo, Chet. Não existe doutrinação na escola. Não existe doutrinação na escola. Que pena. Seria muito melhor se existisse. Eu acho fantástico, cara. Eu sou uma pessoa que tem uma longa formação em história. Nem na faculdade de história, nem na faculdade de história, você encontra uma maioria de marxistas e nem uma minoria de marxistas. Hoje em dia, é um gato pingado num canto, outro no outro. As pessoas passam uma faculdade de história, uma faculdade de ciências sociais, sendo expostas muito mais ao academicismo pequeno burguês, francês ou estadunidense, do que elas têm contato com qualquer teoria socialista. Isso dentro da faculdade. Isso no terceiro grau. Segundo grau, eu não vou nem comentar. Nós estamos sob a égide de uma BNPP ridícula, de uma reforma achincalhadora do sistema de educação brasileira, que tirou, retirou dos alunos diversas aulas de história, de filosofia, de ciências sociais, de geografia, pra meter uma merda que chama Projeto de Vida. Projeto de Vida é uma disciplina que podia chamar Uber Only Fense Bolo de Pote. É criminoso. Aquilo que já era ruim ficou ainda pior. Todos os professores do sistema particular, quando escorregam um pouquinho e falam um pouquinho da realidade material como ela é, ganha um lindo bilhete azul e vai procurar emprego numa outra escola nova. Salvo raríssimas escolas, que infelizmente, muitas vezes só são acessíveis pra classe média, classe média alta, politização quase não existe. Nas escolas públicas, por mais que muitas vezes nós tenhamos grandes professores, pessoas dispostas a lutar por um ensino libertador, por um ensino que ensine relações sociais diferentes, que não aliene o sujeito, a realidade material bate tão forte que às vezes os alunos estão indo ali pra comer, os alunos chegam no segundo grau já cooptados pelo crime organizado, os alunos que chegam lá estão trabalhando pra ajudar em casa, fazendo o bico porque não tem. Então, eu quero deixar bem claro que esse fantasma do colunismo, essa ideia de que os professores estão doutrinando os meus filhos, a mentira não tem nenhum lastro na prática material e demonstra a preguiça e a vagabundagem da burguesia com seus próprios filhos. O burguês normalmente odeia o povo, mas também odeia a criança. Os caras terceirizam a educação dos seus próprios filhos todo o tempo. Os meninos são educados pela televisão, pela TV a cabo, pela babá, pelo caralho a quatro, só não tem participação dos pais. Por que ele tá puxando a camisa dele? Ele tá puxando a camisa ou ele tá segurando a cortina? Dez estratégias para efetivamente ensinar dez conceitos de direita para as crianças. Você tem alguém que deve ter uma longa experiência, né? Não ironicamente, é o Kogos. Porque eu suponho, né, que os grandes especialistas do MBL estejam todos vendo o canal dele, né? Então, assim, média de faixa etária vendo o vídeo, 12 anos de idade. Quem? As crianças abandonadas pelo pai ao Deus dará, pela mãe ao Deus dará, criados pela televisão e pelo YouTube, né? Que estão no homeschooling do tio Kogos. Esses jovens, né, eles não são mais criancinhas, mas são de menor. De menor, quer dizer, vocês... Conceitos, né? Conceitos. Conceitos. Esses jovens não são mais criancinhas, mas são de menor. Qual idade que eles têm? Algum lugar entre 3 e 17 anos e 11 meses. Vocês já podem montar um bonde aí pra acabar com os petistas sem ser punidos. O primeiro conceito, o primeiro ensinamento do Kogos é Você, jovem, de 3 a 17 anos, monte um bonde, o bonde dos Enzos, o bonde dos Pedro Henriques, pra acabar com os petistas. Ou seja, o primeiro ensinamento do Kogos é Você pode se organizar numa espécie de juventude. Mas uma juventude que curte Adobe Ripley, né? Será que esse conceito já rolou algum lugar? Aproveito que eu tenho tempo, mas eu vou ensinar a vocês como falar com as crianças pequenas hoje. Que é onde começa a coisa. Há dois segundos atrás, ele se dirigiu às crianças grandes. Zero conceituação. O Kogos coringou aí no frame, né? Kogos coringou. Obrigado. Parabéns pelo frame, um frame muito bom. O Kogos nunca falou com uma criança, cara. Nunca, cara. Nunca. Eu tenho a mais absoluta e renitente certeza que a aproximação do Kogos da educação em geral é completamente empírica. Completamente empírica. Primeiro, vamos ensinar às crianças que imposto é roubo. Como é que você faz isso? Já começou bem. Já começou bem. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos começar é ensinar para a criança que enroubo é posto. Enroubo é posto. Tá? O menino tem três anos de idade. Você vira para ele e fala assim... Moleque, teus pensamentos em relação ao DPVAT. Não declara. Simples. Chega para a criancinha e fala assim... Ajuda o papai a fazer um trabalho. E aí eu vou te presentear com um copo de um litro de milkshake. Você vê que o cara sabe tudo de educação. Você chega para a criancinha. Tá? Criancinha. Então agora nós saímos do conceito de criança grande para a criancinha. Vou supor aqui uma primeira ou segunda infância. Vamos colocar de dois a quatro anos de idade. Você vira para uma criança de dois a quatro anos de idade e fala... Ajuda o papai que eu vou te colocar em coma diabético. Tá? Um litro de milkshake. Esta criança vai vomitar a flora intestinal dela inteira. Inteira. Olha o approach. Segunda-feira. O que é? Segunda-feira é dia de quê? É dia de um litro de milkshake. Toda hora é hora de um litro de milkshake quando você odeia o seu filho. Né? Se tem uma coisa que é bom para esmalte do dente em formação... É um litro de milkshake. Se tem uma coisa que é boa para você garantir a diabetes da sua criança... É um litro de milkshake. Vamos anotar. Vamos continuar então. A gente chegou para uma criança de dois anos de idade a quatro anos de idade e falou... Ajuda o papai que o papai vai te dar um litro de milkshake. Bicho, eu sou um adulto. Eu tenho 1,97m de altura. Eu peso 98kg. Eu não consigo tomar um litro de milkshake. Aí, sei lá, ele ajuda você a lavar o carro. Ele faz o trabalhinho. Ajuda você a lavar o carro. Ajuda você. Você vira para criança de dois a quatro anos de idade. Mete ela para fazer um trampo braçal. Para você, depois de explorar o menor, matar ele de diabetes. E aí, você dá para ele o milkshake de um litro. Só que você vai tomar meio litro. E aí, o molequinho atônito vai falar... Mas o que é isso? Você vai ensinar o menino causando um trauma no menino. Tá. O molequinho vai ficar atônito. Você extrai a mais-valia da criancinha, porra. O bicho... O Kogos tem um conceito muito próximo de criança e cachorro, cara. Bicho, nem o Pavlov ia fazer um rolê desse, cara. Ah, velho. Você tomou metade do milkshake. Você vai falar isso aí? São impostos. Seu milkshake acaba de ser tributado. É um imposto fitness. É um imposto de... A criança não consegue compreender. A criança não tem idade. A criança não tem capacidade cognitiva ainda. Para compreender relações sociais de trabalho. Tá. Mas ela vai entender que tudo bem você explorar o trabalho braçal dela. Mas tirar... Não é você que está fazendo isso. É o imposto. Porque a criança consegue abstrair o conceito de taxação em uma sociedade complexa, cara. Vai ficar com ódio de imposto. E não com ódio do pai. E não feliz, porque ela nunca ia conseguir tomar um litro de milkshake. E não estaria dormindo, porque você meteu ela para fazer um trabalho braçal. Velho... Papai, por que me taxastes, papai? Não me taxes, papai. Agora vamos ensinar para ele o que é uma inflação. Agora vamos ensinar para ele o que é uma inflação. Meu filho, você aprendeu a sua lição de impostos? Agora você tem que compreender taxas inflacionárias. Pai, eu quero ver a patrulha canina. Pai, eu ainda estou vomitando milkshake. Ah, bicho... Cara... A falta de contato com qualquer realidade material. Parabéns, filho. Você vomitou milkshake. E não compreendeu direito como funciona impostos. E agora você vai ser punido de alguma forma. E também não vai compreender direito como funciona a inflação. Você já é um economista liberal. Essa criança já é um economista liberal. Ela não compreende direito o que são impostos. Ela não compreende direito o que é inflação. Ela tem muito ódio dentro dela. Ela não sabe contra o que. Esta criança já é um economista liberal. Você vai pegar os seus filhos. Sei lá, você tem dois, três irmãozinhos, quatro irmãozinhos. Quanto mais, melhor. E aí você vai... Quanto mais, melhor. Para a segunda lição poder ser aplicada, você tem que ter muito filho. Você tinha um filho só, faz mais quatro. Daqui a cinco anos você aplica a lição. Vou falar para eles o seguinte. Doce não é liberado. Nós vamos comprar os docinhos, deixar nesses potes. Só que para comer doce, vocês terão que pagar por eles. E aí você também fala, Depois de você entupir seu filho de milkshake a troco de trabalho braçal para tentar que ele abstraia o conceito de impostos, você vai virar para ele e vai falar assim, ó, agora você se dividiu por sissiparidade, agora você tem cinco filhos, né? Você criança que se dividiu por sissiparidade e brotamento, você tem uma nova missão, né? Agora não pode mais nada. E agora você vai pagar. Com que dinheiro? Eu vou pagar de acordo com as suas notas, eu vou pagar de acordo com algum trabalhinho que você fizer. As notas da criança de dois a quatro anos que sequer é alfabetizada, que quando está numa creche, está porque os seus pais estão trabalhando, que ainda mal está no pré-escolar e que não recebe notas, tá? A criança de dois anos, a criança de quatro, a criança de nove, a criança de quarenta e cinco, crianças. Obrigado, né? Recebimos uma rede aqui dos nossos queridos camaradas do Quatro Coisas, sejam bem-vindos, gente. Um dos melhores canais do YouTube, né? Brigadaço pela rede, sejam muito bem-vindos. Você vai pagar a criança em fichas para que a criança, recebendo o que ela recebeu em fichas, retire com você mesmo os próprios bens. O que você está fazendo? Você está fazendo um esquema colonialista de trabalho em armazéns, tá? É isso que você vai fazer com seus filhos. Seus filhos são seus servos de gleba e o que eles recebem, eles têm que gastar nos próprios armazéns. Vamos ensinar este meritório sistema colonialista de exploração para os seus filhos. Bem-vindos, crianças, ao Peru do século XVIII. Fichas de vale doce. Truck System para os meninos, é isso aí. Cara, eles vão ganhar as fichas de vale doce e vão trocar por docinhos naqueles potes, né? Só que você vai combinar com um dos irmãos para dar um subsídio para eles, um subsídio estatal. E aí você vai imprimir fichas adicionais. Cara, é isso, cara. E isso aqui é como que o Ancap imagina a criação dos filhos na sociedade Ancap. Tá vendo? Bicho, só pensa a quantidade de traumas diferentes, cara. Tá? Olha a quantidade de traumas bizarros diferentes. Jovens, filhos são os nossos bens mais preciosos. Filhos são as nossas continuidades nesse planeta horrível e esquecido por Deus. Eles são as pontes que nos levam às próximas gerações. Trate-os com amor, trate-os com respeito, trate-os com carinho. Tudo que você ouviu Kogos falando, você fala, ok, dá pra fazer diametralmente oposto. Diametralmente oposto. Kogos falou alguma coisa? Faça o contrário. Não tem como você errar. E o que vai acontecer? Efeito Cantilon. Efeito Cantilon. O que vai acontecer? Seus filhos vão te odiar. Nada disso vai funcionar porque eles sequer vão ser capazes de compreender o que está acontecendo. Tá? É isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Interdição. O que vai acontecer? O primeiro dia que seus filhos chegarem na escola e eles falarem, Ah, o papai tentou ensinar pra gente o efeito Cantilon nos colocando um contra os outros num truck system colonialista. Tá? A polícia parando em casa. O que que vai acontecer? O conselho tutelar vai tirar essas crianças deste monstro. Tá? É isso que vai acontecer. E se tudo der certo, essa pessoa vai ser interditada. O irmãozinho que recebeu mais fichas vai pegar mais doces pra eles. E com isso, o preço dos doces remanescentes vai subir. E aí... O preço dos doces remanescentes vai subir. Olha que beleza. Você tava na sua própria casa. Você criou um truck system colonialista maluco contra os seus filhos. Você elegeu um filho do cu pra você transformá-lo no intermediário, na burguesia compradora. E agora os preços dos doces vão subir. Como? Por quem? Por quem? Cara... É F-style! A economia é F-style! O irmão escravocrata na economia é F-style, sim! Economia é F-style! E aí, os outros irmãozinhos vão trabalhar mais ou vão ter que estudar mais pra tirar... Os outros irmãozinhos vão trabalhar mais. Os outros irmãozinhos vão chamar assim... Mãe! O pai tá doido de ancapismo de novo, mãe! Chama o conselho tutelar, mãe! Chama a cruz vermelha, mãe! O pai fumou hot bard de novo, mãe! Socorro! Bicho! A ideia de educação do Kogos é baseada em trauma, trabalho infantil e idealismo maluco. Para melhores notas, podendo comprar menos doces. E aí, o que aconteceu com o meu poder aquisitivo das fichas de vale doce? O que aconteceu? O que a criança de 4 anos faz quando ela é escravizada pelo pai? Seu irmão se torna o seu feitor e ela é inserida num sistema colonial de armazéns. Ela se levanta e fala... Ela se levanta e fala... Totalmente descolado de qualquer coisa, cara. É isso! Meu filho, pai fumou hot bard. Pai injetou mises. Confia. Deixa vomigo. Segura aqui seu vale-lanche. Questione seu poder aquisitivo. Antes elas valiam três docinhos, agora valiam dois docinhos. O mercado se autorregulando. Vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo que a alteração da taxa de inflação no micromercado caseiro das crianças escravas do pai Ancapi Loco autorregula. Como? Sim. Não, não, não. Mas eu estou te perguntando como. Sim. Está aí sua resposta. Sim, porque eu imprimi moedas sem lastro e houve inflação. Sim, porque eu imprimi moedas sem lastro. Sim, porque eu imprimi moedas sem lastro. Aí na hora a criança de quatro anos vai virar e vai falar Mas papai, se a moeda fiduciária não funciona Por que pós-73 a quebra da paridade ouro não destruiu o consenso de Washington? É o que a criança de quatro anos vai perguntar. Né? Com o detalhe que essa moeda tem lastro. O doce. O doce é o lastro dessa moeda. Tá? Essa moeda não é sem lastro. Você tinha o doce. E você criou a equivalência entre o doce e a moeda. A moeda tinha lastro. Tá? Tinha lastro. Ainda assim, a criança vai se perguntar. Mas se você não está considerando a teoria fiduciária, Então como? Pós-73. Né? É, essa criança vai perguntar. A criança vai ter ódio do banco central e da moeda. Tá? A criança que é bizarramente colocada no experimento ancap maluco tirado do cu pelo pai e que se torna um escravo do feitor, vírgula. Seu irmão vai no final da experiência ficar com ódio de quem? Do pai? Do irmão? Do mundo bandido que a colocou nesta casa infernal? Não! Então, esta criança metafórica vai ficar com ódio do banco central. Também vai ficar com ódio de moedas não lastreadas. Tá? É isso. A criança vai desenvolver ódio de monetarismo fiduciário e bancos centrais. Tá? Isso que a gente não se questionou em momento nenhum. Se há alguma paridade do doce dólar. Se há alguma paridade do doce barril do petróleo Brent. E aí? E se houver uma paridade do doce com o barril de petróleo Brent? Não questionou, né? Refogado. Você foi refogado, Kogos. O que nós queremos aqui. Três. Vamos ensinar pra eles os males do assistencialismo. O welfare state. Como é que você faz isso? Vamos pegar essa criança muito traumatizada e vamos traumatizá-la ainda mais. Enquanto essa criança não mudar o seu nome para Damien e não começar a profetizar em Romeno com os olhos virados para trás, nós não pararemos. Um dos irmãozinhos vai estar lá jogando videogames. Aí você pega aquela menininha mais aplicadinha, mais trabalhadora, mais minuciosa, mais meticulosa. Pede para ela te ajudar com alguma planilha. E aí você fala, olha... A gente imagina o inferno que é a casa desses moleques, velho. Cada dia chega o pai mais louco da rua. O pai chega louco da rua. Completamente pirado. Mastigando um livro do primo rico. O pai já chega com o olho trincadaço, mastigando, comendo o livro. Planilha. Hoje é dia da planilha, criança. Você, criança. É dia da planilha. Cara, que... Mãe, o pai me quer fazer outra planilha de novo. Mãe, eu ainda sonho com planilha. Eu vou te pagar 100 reais para você me ajudar a fazer uma planilhazinha aqui. 100 reais para fazer a planilha. Quando ela terminar de ajudar, você pega 50 reais e dá para o irmãozinho que ficou só no videogame. Ô, bicho. Assim, o bom é que a gente sabe que em momento nenhum da vida do Cocos, ele planejou nenhum vídeo. Sabe? Isso tudo é um tespiano. Isso aqui tudo é fluxo. É o fluxo. Tá no flow. Tá? Você vai pegar sem conto, enganar sua filha. E falar para ela fazer uma planilha. E depois você vai meter 50 conto no irmão dela. Ela vai ficar com ódio de você? Óbvio que não. Porque ela entende as relações de mercado. E aí a menina vai falar. Mas que isso? Eu fiz a planilha toda. Você vai falar. Muito bem. Eu estou te dando. Que está travando é o vídeo do Cocos. Não é o meu não, viu? A assistência ao irmãozinho que não fez nada. Porque, coitadinho. Ele ainda não aprendeu a fazer planilha. Não, mas então por que ele está ganhando 50 reais? Porque é igualdade. É coisa igualitária, né? Ele vai pegar ódio, né? A menina vai pegar ódio dessa coisa de essencialismo. Óbvio. Óbvio. Todas as ideias de lições do Cocos são baseadas em trauma, abuso e trabalho infantil. Tá? Essa criança vai pegar ódio do pai, Cocos. Essa criança vai pegar ódio do ancapismo. Esses irmãos vão se unir e vão matar Zeus. Tá? É isso que vai acontecer. A intervenção que o Brasil precisa não é militar, né? Porque, pelo amor de Deus. Cara, que insanidade. Doideira! Doideira! E aí você já fala em igualdade e já ensina o quarto conceito de direita. Que igualdade é uma coisa ruim. Isso um professor já fez em Harvard. Isso um professor já fez em Harvard, gente. Isso um corno liberal já fez em algum lugar. Então, vamos lá. Vamos ensinar que é ruim. Né? Bom é o quê? Trabalho infantil. Mais-valia. Sistema escravagista. Truck system. Tem moedas lastreadas. É isso que a gente aprendeu até agora. Ele disse que todos os alunos receberiam a mesma nota. Então, ele chegou para os alunos. Façam aquilo que vocês, comunistas, tanto gostam, né? É exatamente assim que funciona no comunismo, tá? Exatamente assim que funciona no comunismo. Todo mundo recebe a mesma nota. Todo mundo recebe o mesmo salário. Não tem divisão nenhuma de trabalho em sociedade nenhuma. É assim que funciona, tá? Ô, bicho. É difícil demais, cara. Tinha as suas notas de acordo com a sua capacidade e dividam conforme a sua necessidade. Não era assim que pregava Karl Marx? Sim. Era exatamente isso. Então, a ideia era que os alunos mais inteligentes e mais esforçados dividissem as suas notas com os alunos menos esforçados e assim todos passariam de ano. O que aconteceu? O óbvio. Ninguém estudou. E não havia nota para aprovar ninguém. E é por isso que a União Soviética, que tinha 93% do seu país analfabeto, que não era eletrificada, que vivia sobre a égide de um sistema semifeudal, se tornou, ao fim da Grande Guerra Patriótica, uma das duas maiores potências mundiais. E foi por isso, aplicando exatamente isso, que a China, que era o país mais pobre do mundo, que tinha uma expectativa de vida de 34 anos de idade, tem hoje uma expectativa de vida maior do que a dos Estados Unidos, a segunda economia do mundo em breve será a primeira. Foi exatamente assim que funcionou. ao dividir-se a somatória das notas entre os alunos, todos eles ficaram com média 1 e média 2. Todos reprovaram e foi muito bem feito, para eles aprenderem que comunismo é lixo. Sim, super aconteceu. Eu estava lá. Eu era todas as carteiras. Ao mesmo tempo. Você dá arma para as crianças. Agora nós chegamos no ponto de tacar o foda-se, né? É isso. Ensine para o seu filho que o desarmamento é ruim. Como que você fazia? Você dá uma faquinha para cada um. E você fala... Aqui é a cúpula do Truvão. Quatro crianças entram. Um homem ou uma mulher sai. Eu agora tenho um único filho. Vá. Ô bicho! Vamos aliciar outros menores, porque eu tenho certeza que os pais deles vão aprovar isso. Sabe o Nerf? Aquelas arminhas que disparam. Cupulinha do Truvão! Batoru roiaru! Aqueles dados de espuma. Junta dois amiguinhos do seu filho, dá um fuzil de Nerf para cada um. E vamos fazer uma batalha. Você e o seu filho contra os dois amigos do seu filho. Porém, o seu filho não pode usar arma. Só você vai ter arma. Por quê? Você fala para o seu filho, porque eu sou a força de segurança. Eu tenho o direito de ter arma. Eu sou profissional. Você não. Você tem que estar desarmado, né? Porque armas geram insegurança. É exatamente assim que funciona, tá, gente? Quem não está armado na sociedade, o que ele procura? Ele procura ativamente um conflito armado aonde ele esteja desarmado para que ele possa morrer igual doido e se arrepender de não ter beijado uma foto de Margaret Thatcher. É exatamente assim que funciona. A cúpula do Truvão do Gugu. Você então pode deixar que eu te defender. Claro que você não vai defender eles. É claro que você não vai defender eles. Você vira para o seu filho e fala pode deixar, deixa Vomigo, toca para o pai que eu vou te defender. E é claro que você não vai defender ele. Talvez você atire nele pelas costas. Por que não chutá-lo quando está ao chão? Velho! Bicho! Cara, esse é o manual de como traumatizar a criança, cara. Que coisa assustadora! Minta e abuse do seu filho. Pratique violência simbólica e psicológica. Mano, que insanidade, cara. Caralho, cara. Em revistinha dos X-Men não tem experimento de criar psicopata que chegue perto. E o seu filho desarmado vai tomar tiro à vontade dos dois amiguinhos armados. Ele vai ver que esse negócio de desarmamento é conversa móvel. O item 6 é um item... Sabe o que a gente pensa aqui, cara? Um, o Kogos está criando tudo isso. Ou dois, o Kogos passou por tudo isso. E esse é um grito desesperado por ajuda. Esse vídeo é um pedido de socorro, né? Esse vídeo é um pedido de socorro, cara. Sabe? Caralho, cara. Porque todo frame ele está olhando para baixo, ele está vendo... Você entende que o trauma está voltando? Cara, isso é um pedido de socogos. Obrigado. Isso é um pedido de socogos, cara. O item muito delicado não é para você explicar com todos os detalhes o seu filho pequeno, mas eles precisam já começar a aprender a absurdidade do aborto. como é que você faz, não para entrar nesse tema, porque é muito cedo para as crianças aprenderem um tema desse, mas para já entenderem mais ou menos as bases filosóficas da posição provida de direita. Vamos assar bonequinhos de pão de mel, sabe? Vamos assar bonequinhos de pão de mel. O bicho é... Não, cara. Não, velho. O bicho. Não, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Vamos assar bonequinhos de pão de mel. Eu puxei a cordinha, tá? Eu puxei a cordinha. Eu estou procurando trocador. Não tem trocador. O trocador foi uberizado. Perdeu o emprego. Está o motorista dando troco, dirigindo. Minha única pergunta é a que ponto chegamos, cara? A que ponto chegamos? Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, cara. Nossa, velho. Não. O vamos assar pão de mel, não, cara. Você vê um maluco desse, cara, querendo falar merda numa situação que ele não vai passar nem perto na vida dele. Eu estou tocando o sininho, cara. Eu quero sair da fazenda. Não, eu quero sair da fazenda, cara. Não, isso é insalubre demais, cara. Isso é insalubre demais. Eu vou pular essa parte aqui. Eu vou pular essa parte aqui. Não. Essa aqui eu não vou conseguir tancar, não. Vamos ver outras merda que ele vai falar aqui na frente. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Crianças em guerreiros antipetistas. Eu pentei um partido... Eu cheguei na frase que é crianças em guerreiros antipetistas. Cara, eu... Eu achei que não dava pra piorar, mas a gente chegou na frase crianças em guerreiros antipetistas. Ah, e os pequenos ninjas do ancapismo. Do demônio. E aí eu digo pra vocês, meus caros Bruno Zorzan, João Pedro... Meus caros Bruno Zorzan... Gustavo Amato Urbano, o bisavô de vocês foi um grande homem, um grande brasileiro. E ele dizia, se o ladrão... O bisavô de vocês foi um grande homem, um grande brasileiro. Ou seja, um três-primo dele, três-primos dele, deram um trocado pra ele de dó. Tá? É isso. Agora a gente descobriu quem são, né, esses malucos. O bisavô de vocês era um grande homem. Três-primos dele deram um trocado e falaram assim, porra, Kogus, vai lá, cara. A gente tá aqui de boa, jogando um Pokémon. Por que que você não senta lá? Leva meu dinheiro. Eu não preciso disso, não. Eu preciso só de paz. Você lá, a gente aqui. Nós vamos ficar aqui, não estando lá, e você vai ficar lá, não estando aqui. Leva. Leva o dinheiro. O dinheiro não importa. Se Lula for eleito, 800 mil empresários vão deixar o país. Se Lula for eleito, 800 mil empresários vão deixar o país. De acordo com o meu relógio, estão faltando basicamente 10 dias. Vá com Deus. Tchau. Já vai tarde. Bom mesmo seria vocês indo e as coisas ficando. Tchau. Vai embora, maluco. Se fode aí. Não é tão difícil assim ser empresário? Não é muito doído? Você não chora muito à noite? Nem ser proletário com a gente. Pega a sua empresa, faz uma cooperativa, divide tudo com os trabalhadores e vira um trabalhador também. Não é difícil? Não é pesado ser empresário? Vocês não reclamam o tempo inteiro de ser empresário? Faz uma cooperativa da tua empresa. Divide tudo bonitinho. Vem trabalhar com nós. Tá resolvido. E 800 mil empresários vão sair no país. Vamos colocar que caiba 250 em cada voo. Essa eu vou calcular. Calma aí, jovens. Nós precisamos de 3.200 voos. 3.200 voos. Entupidos de empresário pra conseguir fazer isso. Tá? Vamos fingir que tem 10 voos internacional por dia só pra isso? primeiro ano inteiro do governo Lula. Tá tendo greve no aeroporto. Tá tendo esse problema aí, né? Mas vamos falar que todos os voos internacionais fossem sair só com esses empresários 320 dias. Sai aí, porra! Vai embora! Ninguém te quer aqui não, filha da puta! Pessoas que produzem, pessoas que geram emprego. Ah! Pessoas que produzem o quê? Produzem o quê? Foi um um direitista macho, um direitista raiz. Nunca vão pra partido novo pra esses liberais porque isso aí não é raiz, não. Isso aí é outro lado. Pra ser raiz, nós temos que defender... Pra ser raiz, tem que estar no partido do antigo padre Kelman e do Bob Jeff, que é onde este senhor está. Tá? Esse arremedo que vocês estão vendo aqui, o flagelo darwiniano que vocês estão vendo aqui na tela, é do PTB de Bob Jeff. Tá? Pra ser raiz, pra ele, tinha que estar num partido alemão, num partido italiano, né? ter a ordem de justiça. Como é que nós fazemos isso? Simples. Combina com o amigo do seu filho pra ele ser um jogador. Coitado dos amigos dessa criança, cara. Não basta o pai louco de ancapismo destruir a casa, a família, as crianças. Não. Ele também tem que destruir os ciclos próximos. Né? Porque esse filho traumatizado vai se encher de amigos. ...desonesto. E monta um futebol um futebolzinho, um futebolzinho society. Aí você combina com um dos meninos lá pra fazer gol de mão, pra fazer falta, pra cavar falta. Você combina com uma das crianças pra ela bater nos seus filhos num futebol society. Pra ser um jogador desonesto. E aí você também conversa com o juiz pra privilegiar pra privilegiar esse jogador ladrão. Quem é o desonesto aqui, hein? Olha que loucura. Você vai comprar o juiz, você vai comprar um jogador pra que eles sejam desonestos. E aí você vai mentir pros seus filhos e os seus filhos misticamente vão ficar com raiva dessas outras pessoas e não de você. Ele tirou, então, a minha torpeza e a minha desonestidade, me deixando vestido apenas com a minha torpeza e a minha desonestidade. É isso. E aí ele não marca as faltas, ele anula gol que era legítimo, dá gol que foi roubado. Você contrata o juiz ali pra ele agir como o Alexandre de Moraes. 100% gratuito. Foucault! Porra, Foucault! Xandão! Bora vigiar e punir, Xandão! Chegamos no Xandão. Tava demorando, né? Quem tá com o seu bingo do Kogos aí na mão, com sua cartela de bingo do Kogos, né? Chegamos no Xandão. Tá? E o jogadorzinho desonesto pra agir como o Lula. Ah, sim, sim. É... Analogia is my passion. O futebol é a sociedade. O jogador desonesto é Lularápio, o ladrão que roubou o nosso coração. O juiz desonesto é Xandão. Mas quem é o pai, Paulo Kogos? Eu te pergunto. Quem é o pai, Paulo Kogos? Né? No final, você dá o troféu de melhor encanto para esse bandido. Bolsonaro é o Alisson e a árvore somos nós. E aí você vai falar realmente, né? Aí você talvez possa até falar que foi tudo uma grande brincadeira, mas é pra você ver o quão revoltante é um juiz corrupto. Você pode até falar tudo foi uma grande brincadeira. Na hora que seu filho estiver desesperado, sem entender por que todas as regras do futebol deixaram de existir, por que que tem um cara batendo nele. Você fala, não, meu filho, isso aí foi uma grande trapizonga do papai. Você caiu no glube glube noturno do meu galão d'água. Tá? Papai só queria te ensinar mais uma lição. Sabe essas lições que seu pai ensina todo dia e que depois eu te busco na psicóloga chorando? Sabe essas lições que cada uma delas virou um corte no seu braço? Ô, bicho, o menino no chão todo sangrando com a perna toda esbrutuejada de entrada assassina do Júnior Baiano que ele contratou. Ah! Pegadinha do Ancapai! Pegadinha do Ancapai! Mano, é só trauma, vacilo, manote e burrice, cara. É, 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 é de cair o cu da bunda, cara. Sabe? Ah! Ah lá, tomou a voadora, seu otário! Agora tá chorando, tá com fraturinha exposta, expulsa ele, Xandão! expulsa ele, Xandão! Ah! Ancapai! Ancapai! Velho, cara, isso é insano, cara, isso é insano, velho. Isso é completamente, absolutamente insano, cara. Eu juro que eu tentei de novo, não dá. Não dá, não dá. Chega, chega, tá? É, façam tudo diametralmente oposto ao que esse insano falou. isso aqui é um grito pra ajuda, cara, não é possível, cara, isso é o próprio trauma que tá falando, cara. Sabe? Isso aqui é o próprio trauma que tá falando, cara. Isso não existe. Chega, acabou, tá? Acabou. Prometo que os próximos vão ser alface. Já foi gima aqui por um ano inteiro, tá? O próximo vai ser alface. Tio, ama cês tudo na boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau, deu, tchau, 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 tchau. Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de menino Rafa pela tela inteira e dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto. redes de dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de 5 reais no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. O tio tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de dois posteresas, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala xixê, Guhan Lauxi. Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve, a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...